Ai, cheguei, mano. Muito bom, delícia. Muito bom, né? Olha aqui, meia natureza. Bora desconectar. Passa uma semana aqui comigo. Bora, vamos desconectar. Olha, é, é... Modo avião. Gente, já volto, tá? Beijo, tchau, beijo. Beijo, não me liga. Tchau, tchau. Chega, que é de verdade. Agora quero você inteiro aqui pra gente estar desconectado. Então, bora, 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 bora falar. Ah não, vem, vem, eu quero saber. Tá com o tempo. Tá com o tempo. Tá com o tempo, Valenta. Lindo, maravilhoso, você é comigo aqui. Fechou. Desconecta Rio hoje com Felipe Teodoro. É isso aí, gente. Eu nem acredito que eu tô aqui, né, amiga? Não é, tô feliz. Ah, que que é isso? Nos 45 do segundo tempo, irmã, tô aqui. Não é, tô... A agenda tá complicada. Vamos deixar bem baixinho? Vamos abafar, né, amiga? A pessoa tá... Tá ficando casa, garota. Me encontrou um tratamento. Como contar isso? Meu Deus, me livre, gente. Olha, não sai fora disso. Ou compra pronta com tudo dentro, ou... Mete o pé, entendeu? Tá mexendo na obra? Acredita que eu tô nessa vibe. Com essa pele linda. Acabei de sair de lá. Poeira pura isso aqui, ó. Que tá aqui. Mentira, conta. Conta tudo, amiga. Conta tudo. Gente, primeiro, feliz em conseguir conciliar a tua agenda. Delícia tá aqui. Lugar lindo. Você que tá aí assistindo, amor. Tá perdendo. Lugar bonito isso aqui, tá? A gente tá meia hora do Rio de Janeiro, mas completamente imerso, né, na natureza. Verdade. Quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, um lugar tão... Não é escondidinho, mas tão quietinho ali, sabe? No Rio de Janeiro. Nunca que eu ia adivinhar que existe esse lugar aqui. Pois é, gente. Dom Pascoal em Vargem Grande. Agora, Tel, você é agitado, né? E como é que é esse teu momento? Existe um momento, Tel, desconectado? Ah, existe. Como é que é isso? Acho que a gente que trabalha com digital, né? A gente que trabalha na internet, estando ali 24 horas nesse momento, né? É uma loucura. E engraçado que sempre quando eu visualizei, né, o formato de trabalho que eu queria ter pra minha saúde física, pra minha saúde mental, eu sempre procurei trazer a internet pra acompanhar a minha vida. Parece uma coisa boba, gente. Mas quando você começa a ter esse formato de pensamento, você começa a ter outra, sabe? Você conduz de uma maneira diferente. E isso te deixa mais leve, te deixa mais livre, te deixa sem aquela sensação daquela responsabilidade que eu preciso postar, que não sei o quê. Eu acho que isso, aos poucos, ele vai se perdendo, sabe? E as pessoas levam a internet. Você incorporou isso no seu dia e já faz parte. Eu acho que precisa fazer parte disso, sabe? E pra mim é muito bom. Então eu tenho a minha rotina, acordar de manhã, ter algum compromisso, fazer alguma atividade física e levar a internet junto. Não fazer a atividade física, por exemplo, pra internet. É diferente, sabe? Agora, como é que é lidar com essa popularidade, né? Porque você veio das redes sociais e daí, de repente, é isso. Famosão em Lisboa, multidão. Menina do céu. Porque você movimenta muita gente. É, eu acho que assim, é muito importante pra pessoa que trabalha nesse universo da rede social, do digital. É muito importante você ter esse termômetro do seu público. A fama, ela vem em recorrência do bom trabalho, sabe? Aquilo que você alcança, aquilo que você vai crescendo e tudo mais. Então a fama, ela não é o principal. A fama, ela acontece naturalmente, né? Você diz isso, né? Da movimentação do número de fãs, que quando você anuncia que vai estar num lugar, ou seja, você movimenta muita gente. Hoje, ser influenciador digital, ele é de fato uma profissão, óbvio. Não tem nem um debate nisso. Mas a gente entender como que o público recebe, como que você se comunica, aquilo que você representa. Quais são os seus valores hoje no digital? Isso tudo, ele acumula ali, sabe? Então é muito importante a gente ter essa noção dessa responsabilidade também. Porque hoje, meu público, vamos supor, eu tenho 90% da minha audiência são mulheres. Então, eu vim do varejo, eu vendedor de loja ali, chão de loja, aquela coisa. E cabine, e vendendo roupa e tal, aquela coisa. Então acaba que quando as pessoas falam assim, mas de onde vem tanta história? Se você me perguntar, de onde que vem tanta história? Gente, eu passava o dia inteiro dentro de uma cabine de loja. E conversando, café e não sei o quê, tá, tá, tá. Aí chega uma cliente, aí vai embora a cliente, aí chega outra. E tira a roupa, e bota a roupa, e tal, não sei o quê. E nesse meio tempo, as conversas são. Meu marido, perturbação, criança, trabalho, problema em casa, problema com família, não sei o quê. Então acaba que isso foi virando como se fosse um dossiê, sabe? Um HD interno, onde eu fui só recolhendo isso. Fui só recolhendo essas informações. E aí o momento que eu estive na internet, eu falei, opa, peraí rapidinho, deixa eu procurar aqui na pasta casamento, o quê que temos? Então eu fui pegando isso e botando pra fora em forma de conteúdo. E as histórias estão prontas, né? Porque isso tem um humor que é natural, que é peculiar. Exato. Esses dias eu criei um conteúdo sobre grupo da escola. Todo mundo odeia grupo de escola. Você mãe que tá me assistindo aqui, deixa eu te falar, você odeia grupo da escola. E você vê que as pessoas se identificam, sabe? Completamente. As pessoas se identificam muito e falam assim, gente, como assim? O grupo daqui da escola também é a mesma coisa, perturbação e tal, não sei o quê. É isso. É, porque é a identidade do brasileiro com essa situação. Do brasileiro, da mãe, da esposa, daquela que pega a criança na escola, daquela que trabalha, que cuida de casa, que tudo. Enfim, acaba que tem que se comunicar com essas pessoas. E é isso o sucesso das redes, né? Exatamente. Da comunicação. Agora, você fez essa tua virada da fama rápido, que é o que você diz, né? Faz quatro anos. Eu acho rápido. É, mas é rápido pela potência disso. Quando é que você saiu e entendeu essa tua popularidade assim? Não pelas redes, mas ao vivo. Terminando o lockdown a gente voltou a trabalhar na loja, né? Então, a gente tinha cerca ali de 20 mil seguidores, o que já era um monte de gente. Um monte de gente. E aí, o que aconteceu? Num shopping aqui da Barra, comecei a pensar de como eu daria continuidade naquilo que eu tava fazendo trancado dentro de casa. E quando chegamos na faixa aí de 70 mil seguidores, aí eu falei assim, é, realmente vai ser muito complicado. Eu consegui conciliar. Então, eu tive que escolher, ou conseguiria no segmento do varejo, ou iria focar no digital. E aí, a gente foi pro digital, planejei a minha vida, planejei tudo e foi morrendo. Existe um lado do Theo que as pessoas não conhecem, que você não mostra? Ah, existe. Eu sou o mamô do cão, amor. Me irritava, te mandava pros pernos, com certeza. Mas, assim, tem coisas que eu me permito em relação ao quê? Porque, hoje, eu não me cobro certas coisas e eu não faço coisas que eu não quero fazer. Entendeu? Ah, Theo, mas a gente tem que... Tem que aonde? Ah, tem que fazer o quê? Ah, tem que fazer. Eu falei, tem mesmo? Vamos recapitular aqui. Será que tem mesmo? Às vezes, realmente, tem. Mas, às vezes, eu não preciso fazer disso. E, assim, se coloca nesse lugar, sabe? Se respeite, onde, tipo, você não precisa se desdobrar em duas pessoas pra você dar conta de um projeto que não precisa você fazer agora. Você não dá conta de fazer agora. Se respeite nesse momento, sabe? Então, imagina que, hoje, você tá aqui batendo papo comigo, mas, daqui a meia hora, você tem que estar do outro lado da cidade fazendo outra coisa. Será que você dá conta? É bem pra você. É bom pra você fisicamente. Eu acho que... A gente tende a se sobrecarregar com outras coisas. Você vai cair. Você vai gripar. Você vai pegar pneumonia. Você vai desmaiar. Sei lá. Vai se entregar de drogas. Não sei. Então, são coisas que... Se prioriza. Prioriza o seu bem-estar, sabe? Porque é isso. Você se cobra demais. As pessoas, hoje em dia, se cobra. Em qualquer profissão, tá, gente? Acho que qualquer profissão que você tem, você quer trabalhar. Você quer fazer. Você quer ganhar dinheiro. Você quer mudar de vida amanhã. Você quer... Calma. É. E a velocidade da internet te impõe isso, né? Porque tudo tá muito acelerado. Tá tudo muito acelerado. Por que que eu ainda não tô no programa? Por que que eu ainda não tenho tantos milhões de seguidores? Por que que eu ainda não... Sei lá. Não tenho uma casa própria? Por que que... O fulano tem. Mas, gente. O fulano tá em outra fase da vida, sabe? Parece até que eu tenho 60 anos, né, gente? Conversando com uma coisa... Mas é muito importante pra aquilo que eu falei. Pra você ter uma vida útil. Pra você ter uma vida saudável. Tanto aqui quanto fisicamente, sabe? Eu me coloco hoje nesse lugar. É muito bom ser famoso. É muito bom você ser reconhecido. Isso é uma delícia. Só que... É... Isso pode ter uma... Uma duração maior. Se você... Você se realizou com essa história da... Do assédio de ser famoso. Das pessoas te reconhecerem. Gente, juro pra você que assim... É incrível receber o carinho das pessoas. É incrível você ser reconhecido na rua. É... Com o tempo isso vira... Normal. Sabe? É... Mas assim... Acho que a pessoa não pode colocar isso em primeiro lugar. Entendeu? Eu acho que é aquilo que eu falei. As pessoas não podem querer ser famosas. Hoje eu falo... Volto a dizer. Eu falo isso pras pessoas que começam a trabalhar comigo. Influenciadores. Que tão começando agora. Eu falo assim... Prioridade não é essa. Prioridade é você... É fazer um conteúdo bacana. É fazer um conteúdo bacana. E as pessoas te reconhecerem. É quando alguém chega numa rodinha e fala assim... Quem é fulano? E a pessoa saber quem é você. Então isso é bacana. É você criar uma marca em quem tá te assistindo. Então quando você vai num evento... Você é um... Você sente esse termômetro. Sabe? Se eu cheguei num evento e as pessoas não falam comigo... Opa! 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 É você entender o que você tá fazendo de errado... Pra você tomar com esse lugar. Mas também entender qual é o teu lugar no cenário de eventos. Isso aí. Esses dias eu vi você posicionando na tua rede social... Gente... Esse tipo de evento faz sentido pra mim. Esse daqui não faz. É um lugar que não... Então assim... Você posiciona muito bem o que que é o teu meio. E isso é importante não só você entender... Como você também deixar isso claro pro mercado, sabe? Que legal você ter essa visão e compartilhar com a nova geração. Com quem tá começando isso. É importante, sabe? Porque acaba que a gente inspira tanta gente. Não só influenciadores, mas... Não só pessoas que seguem a gente, sabe? Tipo... Ai, seguidores. Pessoas que gostam da gente. Mas é uma nova geração que tá vindo. Exatamente. Hoje você tem... Quando você fala disso, né? De influenciador digital ser uma profissão. É uma das profissões mais almejadas. Como é que pode, né? Hoje você pergunta pras crianças o que que você quer ser quando crescer. Quando começar a trabalhar. Quero ser blogueiro. Quero ser... É isso! Então assim... É uma responsabilidade você... Muito grande, né? Você representa isso. Por isso que é importante a gente que tem alguns passos à frente, né? Porque ainda quatro anos é muito pouco pra uma carreira. Mas a gente que tem alguns passos à frente, a gente tem uma outra visão do negócio. Então é importante que a gente consiga passar esse conhecimento pros próximos que tão vindo, né? Então isso é muito legal que tem uma profissão longa aí e tem espaço pra todo mundo, gente. É, né? Muitos espaços. Tem espaço pra todo mundo. Tem diferentes perfis, personalidades, segmentos. Então assim, tem espaço pra galera entender o que tá vindo. Nesse ritmo agitado, você tem esse momento que você para, que você medita, que você malha, que você quer ficar sozinho. Como é que você dá essa desconectada aí da correria? É assim... Eu não tenho um dia que eu falo... Ah, hoje eu não quero postar nada. Hoje eu não quero compartilhar minha vida na realidade. Não tem isso, sabe? É aquilo que eu te falei. Eu faço a minha vida normal e a internet acompanha. Então não é doloroso pra mim. Ah, hoje eu não quero, mas eu tenho que... Não, eu levo isso de uma outra maneira. Mas assim, conforme aquela... Aquele momento tenso onde eu vi que eu tava com uma certa ansiedade que eu contei pra você agora, eu falei assim... É, realmente acho que eu preciso focar na terapia, dar uma intensificada e tudo. Então onde eu comecei a levar isso pro cuidado, sabe? Da minha cabeça. Na terapia, se permitir mais. Olhar um pouco mais pra dentro, sabe? Então esses momentos fez muito sentido pra mim. Então tipo... Ah, hoje sábado e domingo eu vou curtir assim, mas eu vou ficar um pouco mais off. Não tem essas coisas. Se eu estiver viajando, eu tô ali, compartilho alguma coisa ou outra e me respeito, sabe? Tipo, ai, vou passar um final de semana num spa. Delícia! Nossa, me chama que eu vou agora, toda hora. Mas eu levo as pessoas comigo, né? Eu levo ali a minha audiência pra participar desse momento junto comigo. Meus geradores de conteúdo. Isso aí, eu levo minha galera. Ele vai desconectar de férias e leva a galera do conteúdo. É, eu vou embora. Então isso pra mim é leve, é de boa, sabe? E esse teu contato com a natureza aí, que uma vez a gente te chamou. Nina! Recebi um convite. Você que tá me assistindo, boa tarde. Recebi um convite pra ir pra Amazônia. Eu não tava, não tava, não pude. Eu falei, e é algo que eu nunca fiz. Eu nunca fiz, menina. Que eu tenho um certo probleminha com isso, sabe? Tipo assim, acordou, te professou no nosso Coria. Fala muito bom, querida. Fica quietinho, tá? Fica com Deus aí. Já valeu na boca. E aí, eu tenho essa questão da natureza, sabe? Eu gosto. Mas é como se eu respeitasse, sabe? Tipo o mar. Eu vou pro mar e vamos fazer um passeio de barco. Vambora, delícia. Vamos dar um tibum? Nunca, jamais. Eu vou ficar ali olhando o mar aqui ou aqui, entendeu? Eu gosto de estar nesse ambiente de natureza, tudo o mar. Mas eu… Lá é o quê? Respeita. É, eu tenho medo. O que você tá vendo? Não, eu fui pra Amazônia e foi legal. Tipo… Eu tenho medo. Eu vou pro mar… Super iria, mas… Olha, vou te convidar pra Amazônia. Puxa, eu vou. Eu vou. Volta aí, por favor. Mas, assim, é algo que eu… Sabe, a natureza pra mim é gostoso. Mas, assim, olha isso aqui que a gente tá. Olha que delícia isso aqui. Isso aqui é o carinha que fez, sabe? Domingo, rindo, com pé nas costas. Entendeu? Modo avião, celular e 4G, pifô, 5G também. Ah, não. 5G, pifô, tu fica bem? Ah, mas tem Wi-Fi, amor. Não tem problema. Mas, assim, a natureza pra mim é gostoso de você ter esse momento, sabe? De se reconectar, de dar um reset, sabe? Hum, delícia. Amanhã eu volto pra realidade, trabalhar, reuniões e tal. É importante. Todo mundo precisa disso. É. E o que foi a coisa mais radical, assim, que você fez? Mais radical? É. Se ela estiver esperando um bug jump, um paraquedas aqui, eu vou ficar te devendo. Aonde? Eu não gosto de coisas que eu não tenho controle. Avião é uma coisa que não tem jeito, né, meu amor? Deus abençoa lá os dois que estão lá na frente pilotando. Você tem medo? Não gosta? Não, hoje em dia eu já acostumei. Ih! Ih, ele voa pra todo lado. Na turbulência, ó. Na turbulência, bombando aqui. Eu quietinha. Mas algo, tipo, um bug jump, um paraquedas, isso eu faço não. Não faço mesmo. Tu tem cara que pula. Não, da altura eu também não gosto, não. Mentira, né? Não gosto. Que frouxa, né, gente? Ah, tá com tempo. Eu, hein? Agora, Théo, nessa tua virada aí profissional, qual foi a grande conquista mesmo financeira, assim, de você falar assim, cara, o que que eu conquistei, que eu almejei, que não... Vocês sabem que, tipo, meus pais, né, meu pai tem 70 e pouco e minha mãe 60 e pouco nessa faixa. Engraçado que os meus pais sempre tiveram aquele sonho dos seus filhos estarem encaminhados na vida, estudar, faculdade e ter uma casa própria. Uma casa própria. Todo... Pelo menos os meus pais, eles são dessa geração, sabe? Tipo, quero que meus filhos estejam encaminhados. E no momento que eles estiverem na casinha deles, eu já tô bem, sabe? Aquele sentimento que pai e mãe tem de tipo... A segurança tem onde morar. Isso. Tem um teto. Tudo deu errado, meu amor. Ele tem um teto. Não tem problema. E aí, final do ano passado... Estamos em que mês é esse, gente? Gente, já foi metade do ano. Fevereiro. Fevereiro. Comprei minha casa. Comprei minha casa. E aí, a gente tá... Por isso que eu brinquei. Estou mobiliando casa, não sei o quê. E tá, né? Tá numa loucura. Literalmente, fizemos a obra e tudo. E aí, agora tá na parte de mobília. Então, assim, é algo... Querendo ou não, é uma... Eu sei que a gente, né? Tem essa coisa do material. A pegada ao material. Mas é algo que é importante pros meus e importante pra gente, né? Acho que é uma conquista. A gente trabalha tanto. Então, é... Por isso que eu falo. Você... Qual é a sua prioridade hoje? Né? O que você quer fazer? Você quer... Quer viajar? Você quer comprar uma roupa nova? Você quer pintar o cabelo? Você quer comprar um acessório? Compre. Porque você merece. Se você trabalha muito. Se você se dedica naquilo que você faz. Você merece. E isso é até um bordão meu. Né? Um bordão muito lá atrás. Eu brincava do tipo... Eu tenho vários bordões. Mas tipo, ser feliz no simples. Independente do teu simples. A gente pode estar aqui tomando um café com leite. Nesse lugar maravilhoso. Isso é feliz no simples. Isso é feliz no simples. Eu posso estar viajando num jato particular pra Maldivas. Isso é feliz no simples. Tá vendo? E eu brincava antigamente. Isso é feliz no simples. Na Maldivas. Exato. Eu já tinha na Maldivas. É o simples. É o simples da outra. É uma referência de simples. É um café com leite com pão com manteiga, gente. Isso é feliz no simples demais. Isso é feliz no simples demais. Você tá vendo? Mas Maldivas acho que já é outra. É o simples. É a sua régua. Alguém tá indo pra lá agora. Tá chegando nesse momento no aeroporto. Então é o simples de alguém. E eu sempre brincava dessas coisas. Entendeu? Então tipo... Quando a gente se permite a isso. É muito importante. É uma realização pessoal. E dos seus também. Que acaba que todo mundo comemora junto. Celebra junto. É gostoso. É muito bom. Teus pais estão com você nesse momento? Sim. A casa nova pra todo mundo. Participa. Eles moram. Eles têm a casa deles e tudo mais. E hoje eles participando dessa conquista. Estando ali junto. Feliz. Você sabe que meu pai... Gente. Olha meu pai vou te falar. É... Por mais que já estejam de idade né. Um com setenta e pouco. Outro com sessenta e pouco. Meu pai falou assim. Eu posso... Eu posso limpar a piscina? Falei. Como assim pai? Deixa eu... Não contrata ninguém pra limpar a piscina não. Deixa que eu vou lá limpar. Eu falei. Pai. Você quer ir lá pra casa pra limpar a piscina? É. É. Eu gosto. Aí você entende a importância de pequenas coisas. É. Pra ele isso é o auge dele estar na minha casa limpando a minha piscina. E... Você até se apoiando. É. E participando sabe disso. É algo que... É uma razão de viver pra eles. Meu pai trabalha até hoje. Meu pai trabalha até hoje. E eu sentado conversando com a minha irmã. Eu falo assim. Não tá na hora da gente... Não tá na hora da gente pedir pra ele... Vai. Fica quietinho. Sim, né? Curte a sua vida. Você quer fazer o que? Eu posso proporcionar isso pra você? Você quer viajar pros seus parentes no interior de Minas? Sei lá. Eu mando um carro te levar. E... Porque acaba que você começa a... A... Querer realizar... Os sonhos dos seus. Né? Aqueles que tiveram a vida toda por você. Exatamente. E ele... Não. Ele... Eu só quero... Só quero estar presente, assim. Então, acaba que... Ele trabalha até hoje e tudo mais. Então... Acaba que fala... Se a gente tirar isso deles... É... Não tem. Não sobra nada, entendeu? Então, assim... É... É algo... Que a gente acompanha de perto ali. E a gente vê, sabe? Eles vibram com as nossas conquistas e tudo. Que legal. Mas é algo, assim, que mexe com a gente. Enquanto é de pai e mãe, a gente sabe que não é pra vida toda. Mas enquanto tá aqui... A gente tem... Agora que a gente virou, tem que cuidar, né? Exato. Agora é responsável. Acaba que a gente vira pai e mãe deles em algum momento, sabe? Então, hoje, assim... O que a gente prioriza é proporcionar o que for de melhor pra eles. Então... É... É uma casa que... Você mora aqui demais. Mora perto da minha irmã. Então, acaba que tá tudo junto ali. Então, o que eu puder proporcionar, assim... É... Prazeroso. É a grande conquista, né? Exatamente. Dar esse conforto pra eles. É isso. É isso. Agora aqui, olha... Temos um momento maravilhoso. Conta. Pra respirar. Momento do chá. Adoro. Você curte? Hum... Então... Momento chá desconecta. Delícia. Vou chamar aqui a Paula Santos. Que é a nossa nutricultora. Olha isso. Prazer, muito. Prazer, gente. Olha a nossa canequinha. É o mundo ser animada. Pode beber? Claro. Nós mesmo? Tentinho, tentinho. O que que tem aqui dentro? Olha o cheirinho. Olha o cheirinho. É... Salsinha. Super diurética. Açafrão da terra. Diurética. É. Só a gente correndo pra ir no banheiro. Brincadeira. Ó, e você fica treinando lá seu step que eu vejo. Mentira, amiga. Claro que eu vejo. Fica suando em bicas. Ai, que homem. Então, salsinha vai te ajudar de... Ó, fazer mais diurésia ainda. Ai, delícia. Quero aquele shape desinchado. Dois litros. Tem? Tem dois litros. Tem açafrão da terra. Muito anti-inflamatório. Delícia. Limão, super antioxidante na sua correria do dia a dia. Valença também. Importância... Essa importância de ter antioxidante é demais, né? É, legal. E tem o anis estrelado que dá esse toque maravilhoso, né? Delícia. Tem um momento especial pra tomar, não? Não. Pode consumir. Três vezes ao dia. Também não precisa ser um litro por cada vez, tá? Não vai exagerar. Por favor, 250ml a 300, tá? Ótimo por vez. Uma coisa muito importante do chá é que a gente consome como se fosse um remédio natural. Se eu quero utilizar como anti-inflamatório, eu também vou fazer aí três vezes ao dia. Eu vou tomar aqui 250ml, ali 250 e lá 250. Tô falando pra você que você gosta de chá. Olha ali. Acabou. Eu vejo, eu acompanho ele. Ó, agora vocês fiquem aí curtindo esse chá maravilhoso e esse papo também. Super te curto, tá? Valença. Quem não, né? Que delícia, né? Eu amo chá. Eu gosto. Agora você começou a tomar chá pra dormir. Eu também bebeu tudo, né? Tá falando de mim, bebeu tudo. Não, não. Tô afina aqui, ó. Afina. Assombrou o dedo ali do negócio. Não, eu não fiz isso, não. Fiz afina. Só a coisa. Agora você começou a tomar chá pra dormir. Você tinha problema de dormir? Você começou a ter dificuldade? É, eu acho que dá uma... Eu comecei a tomar pra dar uma relaxada melhor, sabe? Entendi. Pra dar uma relaxada melhor pro corpo, de fato, ele se desligar naquele momento do sono, sabe? Porque, pra mim, o sono é uma... Você recarrega. É verdade. É aquele momento onde você desliga, recarrega a sua bateria. Pra recetar. Isso, pra mim, é muito importante, sabe? É muito rápido que a gente pensa. Muita coisa que a gente faz todo dia, gente. Muita tempo, né? Vocês estão achando que aqui tá eu e ela? Meu amor, tem 770 pessoas aqui atrás da câmera quente. Você acha que é como pra botar isso aqui tudo aqui? Tem três luzes aqui, lareira, a luz aqui, o banco se quente. E a agenda dele? Quanto tempo a gente tá tendo? Não, a dela. Não, foi difícil. Foi difícil. Dela, foi difícil. Bom, falando em relaxamento e desconexão, vou então te convidar agora pro melhor... Devagar. Melhor... Não, melhor momento. Pra relaxar. Ah, pra relaxar agora. Pra relaxar. Não, vamos pra uma massagem agora. Vamos embora agora nesse momento. Agora sim, que é o melhor momento do programa. Se tu me chamar, eu vou. Então, bora. Bora lá. Então, a gente encerra aqui. Eu te encontro lá no spa do Dom Pascual ali. Fechou. Demora não, hein. Bora, 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 bora. Beijo! Ó. Por que ele tá rindo? É. Ele tá aí no seu lugar. É, né, amiga? Vamos trocar. Deita aqui. Filma. Ninguém vai saber a Mônica vai saber não. Conta a parede. É. Nem filma. É. E aí? Gente. Dormir, babei. A minha boca acabou. Acabou o quê? Acabou o quê? Acabou. Acabou. Acabou o quê? Levanta. E assim foi. Foi. Desconectou. Delícia. Literalmente. Se ela ficasse ali duas horas comigo, ela ia ficar duas horas desconectada também. Ah, curtiu. Tão bom. Gostou. Ai, bom demais. Delícia. Ai, gente. Muito bom. Delícia de papo. Quero te agradecer essa tarde. Obrigada, amor. Todo sucesso do mundo pra você. Mais. Cada vez mais, mais, mais. Muito batom, muito brilho. Muito bom. Segura minha bolsa, cerveja no simples. Delícia. Lamenta aqui, tá? Cheio de tempo. Lamenta aqui, obrigado. Obrigada, amor. A casa é sua. Vamos. Posso voltar? Eu posso ficar aqui dois dias? Pode. Eu decidi que eu quero ficar aqui dois dias. Vou morar aqui com a gente. Vou mandar um e-mail pro povo pra falar. Não voltou. Não voltou agora. Vê esse vídeo. Desconecta. Ah, muito bom. Obrigada. Obrigado. Aqui, ó. Beijo, gente. Já já volta. Beijo, beijo. Beijo, beijo.